Boa tarde, são muitos assuntos aqui, mas é difícil organizar, então eu vi as três perguntas e vou tentar enviar por essas três perguntas que vocês fizeram. Você perguntou sobre a formação, eu não tenho formação formal, acadêmica, eu sou tipo fã, a vida inteira foi isso que me enviou, então eu cheguei aqui no Doador, a primeira vez que eu venci, foi em 1987, eu tinha entre 15 e 16 anos e foi o primeiro dia que eu vim aqui assistir um show. E em 1989, dois anos depois, eu tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego formal, foi aqui na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu desde 86, quando a Cinemateca reabriu, eu comecei a frequentar diariamente a Cinemateca, eu queria trabalhar com cinema e por algum motivo eu achava que eu tinha que pesquisar os filmes que tinham sido feitos, que era o caminho que eu tinha que... Então eu fiquei trabalhando, fiquei indo na Cinemateca, depois eu terminei o colégio, não passei para o vestibular, fui incorporado na Cinemateca do Humano, tipo assim, ah, pô, você já vem aí todo dia, fica aí trabalhando com a gente e aqui no Silvio Voador também, eu fiquei, acabei desde esse primeiro dia que eu vim aqui, acabei sendo incorporado aqui, de 87 a 96, a minha vida se resumiu, entre de dia eu trabalhava com o arquivo de filmes, lá na da Cinemateca do Humano, e de noite eu vivia entre aquele canto ali e o arco-íris, né? Ali era a entrada dos fundos e tal, eu ficava ali na porta impregnando para entrar de graça, e o arco-íris é o botequim que tem aqui, que eram as duas únicas coisas que existiam lá lá, o resto era um deserto, só tinha travesti, é o que o Marcelo D2 fala no vídeo. Então, esse é o meu, a minha origem, né? Por isso que eu estou aqui. Desse período, então, de 1989 até hoje, eu sempre trabalhei com arquivos de filmes, né? Ou diretamente nos arquivos de filme, sejam eles instituições ou coleções de particulares, ou indiretamente, que é no caso de produções audiovisuais, né? No caso, documentários que usam material de arquivo, então os produtores e diretores me chamam para fazer justamente a pesquisa nos acervos que existem e que eu tenho conhecimento do que poderia, de conteúdo audiovisual, atender aos assuntos que são tratados naquele documentário. Então, esse é, assim, tipo, a vida inteira eu só trabalhei com filme velho, né? Seja em película, em VHS, isso virou uma marca da minha vida. É, assim, quando o Circo Voador acabou, em 1986, 96, a primeira coisa que eu pensei, respondendo ao outro camarada aí, museólogo, ela falou assim, pô, o que fizeram com aquelas fitas? Eu via que os caras gravavam aqui, todo dia, entendeu? Então, para mim, né, pelo menos dos shows que eu vim, né, porque o Circo Voador, eles são vários Circo Voadores, né? Dependendo de quem é você, você vai construir um Circo Voador diferente na sua imaginação, né? O cara que é hippie, né, ele vai vir aqui, uma determinada programação e tal, aquilo ali para ele vai ser o Circo Voador, né? Eu tinha um gosto meio particular, então o Circo Voador para mim é, tipo, Nação Zumbi, Planete Hank, Funk Funkas, mas antes um pouco Second Come, Be Fala, para mim o Circo Voador é isso. O outro cara que gosta de blues vai falar, não, ah, o Circo Voador é Celso Blues Boy, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. O outro que gosta de metal, é a mesma coisa. O cara que gosta de samba, é a mesma coisa. Funk também, é a mesma coisa. Então, assim, tem, tipo, cada um carrega uma visão, assim, não, o Circo Voador é, não sei o que. A galera mais velha tem uma visão de Circo Voador que eu detesto, assim, porque, tipo, eu era mais novo, achava chato, que é, tipo, Asdrubal, Blitz, Parão Vermelho, tinha horror, assim, Parão Vermelho eu até gostava, mas já tinha horror disso, entendeu? Para mim, eu queria The Fala, Black Future, entendeu? Mas todos esses Circo Voadores, eles existem, tudo isso é Circo Voador, né? Isso aí continua, felizmente, foi mantido hoje em dia. O Circo Voador ainda é uma casa, como o Rui falou, chamou a atenção no início da fala dele, com a programação diversificada que atinge e atende diferentes grupos sociais sociais de pessoas que gostam de música e de cultura na cidade. Bom, falando agora você que falou sobre como ter acesso a essa informação, o que tem aqui, né? No início, assim, vocês viram dois materiais, assim, que foram exibidos aqui, né? De colagem de material de arquivo. Esse material que existe aqui no Circo Voador, esse acervo, que é contínuo, ele cresce diariamente, que nem a Naora chamou a atenção, ele... Ele atende a diferentes grupos, a diferentes imaginários. Então, vocês imaginam a quantidade de narrativas diferentes que você pode criar a partir desse acervo, né? Não tem fim, entendeu? Cada pessoa com uma experiência, com um recorde, com um interesse musical diferente vai poder vir aqui e ler um Circo Voador diferente, né? A galera que gosta de metal vai vir aqui, vai passar mal, vai ver altas imagens históricas, sei lá, de Dorsal Atlântica, sei lá... A Canibal Corpse, entendeu? Quem gosta de mil tipos de músicas diferentes vai poder vir aqui e achar um universo. Então, você pode criar mil narrativas diferentes com esse universo. Quando a Amanda e a Naora me conheceram, eu soube que elas trabalhavam aqui. A primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim, pô, vem cá. Eu soube que elas trabalhavam aqui. Eu falei, mas vem cá, e aquelas fitas de VHS do Circo Voador e tal, que as pessoas filmavam? Eu sempre ficava perguntando, mas como você falou aí, acho que a gente perguntava para as pessoas erradas. Porque sempre tinha uma... Era sempre, não, perdeu, não sei o quê, sumiu, estragou, nananã, nananã. Isso também é outra coisa, assim, quem tem interesse de trabalhar com pesquisa de material de arquivo, qualquer coisa. Mas com material de arquivo, assim, eu vejo, isso é claro, você nunca acredite em nada e em ninguém. Entendeu? Porque o acervo, um acervo só existe mesmo, só está ali quando você produz um documento sobre ele. Entendeu? Tipo, a ideia do catálogo. Essa é a ideia do catálogo, entendeu? Eu criar um documento que ali você pudesse ver uma geral de tudo que tem no acervo. Entendeu? Que você pudesse... No início, elas chegaram para mim e falaram assim, pô, mas vamos fazer alguma coisa com esse acervo, né? Aí a ideia era, tipo, a gente ficou, fez um brainstorm, falou de várias opções. Ah, exposição, não sei o quê, não sei o que lá, nananã, nananã. Mas, falei, pô, não vamos criar mais um produto, mas vamos criar uma ferramenta que torne o acervo visível o máximo possível e que outras pessoas possam, a partir desse material de consulta, construir a narrativa que lhe interessar. Entendeu? Então, basicamente, essa é a ideia do catálogo, entendeu? Pegar, aproveitar esse trabalho de catalogação que o Rui e de conservação, que a Amanda e a Nauara e o Marco Drespo fizeram, né? E avançar da preservação para a difusão, né? Que essa que é a questão. Criar uma forma que não é uma base de dados, que é uma coisa chata, que só tem... Só consegue avançar numa consulta em base de dados, quem realmente está muito interessado, quem já tem uma experiência de profissional de pesquisa, entendeu? Fora isso, é muito chato, você não vê, não entende aquilo ali, entendeu? Fica muito fragmentado, né? E a ideia do catálogo impresso é essa, de ter ali, você olhar ali um livro que você consiga entender rapidamente no catálogo, né? O que foi a história do circo em termos de cronologia e as atividades que rolaram aqui nesse espaço de tempo e o que que existe de fato, o que que sobrou de registro audiovisual dessa experiência? O catálogo, né? A Amanda explicou, não caberia fazer todo o acervo do circo voador numa única edição do catálogo, num único livro, ia ficar muito grande e a gente também, eles estão ainda catalogando o material. Então, a gente pegou primeiro, a primeira fase do circo, que vai de 82 a 96, vamos trabalhar com isso aqui, que já está fechado, né? Tem o catálogo aí pra vocês, a gente olhar aqui, né? Basicamente, eu tive duas referências na hora de fazer o projeto de edição, né? Primeiro, eu tenho um livrinho, eu curto muito livros sobre música e eu sempre vejo, às vezes compro uns livros assim, não tanto pelo conteúdo do livro, mas pela forma como o livro foi desenhado e as informações estão apresentadas ali. Uma vez eu vi um livrinho super maneiro, tem uma banda chamada The Rue, uma banda inglesa dos anos 60, e um cara que era, tipo, o maior fã do The Rue, ele fez um livro, ele anotou, ele fez esse levantamento, todos os shows do The Rue, as músicas que eles tocaram em todos os shows, as guitarras que o guitarrista quebrou, tudo ali, entendeu? Então, eu falei assim, pô, então vamos começar fazendo esse panorama do Circo Voador, né? Desde o primeiro dia no Arpoador até o dia do fechamento aqui no Show do Ratos do Porão, e mais algumas atividades que aconteceram depois do fechamento, como o Rui mencionou aqui, né? Depois que o Circo Voador fechou, a Maria Jussá organizou várias atividades em outros lugares, né? Da cidade, aqui no Rio e em Niterói, como uma forma de mobilização para que isso resultasse na reabertura do circo. E, infelizmente, naquele momento não deu certo. Então, a gente pegou toda essa programação, né? E o Rui já tinha feito uma pesquisa prévia, né? Para, se não me engano, o Rui pode até me corrigir, você disse que foi uma forma que você encontrou de te ajudar a datar os materiais, né? Então, a gente, pô, beleza, vamos fazer isso aqui, vamos vir com toda essa programação. Isso foi uma pesquisa que já tinha, uma primeira que ele já tinha feito a partir de consultas no JB, quando ainda não se podia fazer a consulta no JB através de arquivo digital da hemeroteca. Então, eu falei, pô, beleza, vamos retomar essa pesquisa, refazendo o JB, refazendo o Globo, esses anos todos e fazer a programação dia a dia, ano a ano. Depois, tinha uma segunda parte que seria o acervo, né? O acervo, propriamente, né? O acervo é muito menor do que a quantidade. Não se, acho que, não se filmou tudo, mas se filmou muito, se filmou quase tudo. Só que desse quase tudo que se filmou, acho que talvez menos da metade tenha sobrevivido. Bem menos, entendeu? Porque esse material foi sendo recolhido e guardado de uma maneira, como dizer, não institucional. Era feito o que era possível. E, óbvio, a fita VHS é uma mídia que é frágil. O Marco vai falar aí. Só uma coisa também, porque o Circo Voador, existiam as pessoas que faziam às noites, como no caso dos anos 80, a Maria Jussac, ela não era uma diretora do Circo Voador, ela era uma produtora, como tinha outros, o Libardi, por exemplo, Maurício Libardi, se não me engano. O Libardi, Fernando Libardi, que também fazia outros eventos. E, às vezes, eram esses caras que pagavam alguém para filmar, então, às vezes, era o diretor, às vezes, era um amigo do diretor que depois dava para o diretor. Então, o acervo nunca foi centralizado também. Então, isso é importante mencionar, de por que que sempre se filmava e acabou que tem menos do que se via filmando na época. Só para complementar. É isso, assim, era feito numa de tipo, pô, temos uma casa de show, estamos fazendo evento todo dia, existe uma tecnologia que é o vídeo, pô, vamos gravar, porque, né, vamos gravar para ter um registro. Não se, quando se começou a fazer isso, não se imaginava a dimensão, porque, para mim, o acervo do Circo Voador é um arquivo de filmes. A gente imagina sempre que filmes são filmes editados com título de apresentação, montagem, começo, meio, fim, histórico. Mas, não, o material, como um show todo filmado do início ao fim, para mim, é um filme. Tem mais de uma hora de duração, quer dizer, então, isso aqui é um arquivo de filmes. Então, é isso. A ideia era, primeiro, contar essa história do Circo Voador através de uma cronologia de tudo o que aconteceu aqui e, num segundo bloco da publicação, ter um inventário dos registros em VHS que tinham sobrado. E a gente ficou numa dúvida grande de como apresentar isso e eu recorri a um fetiche também de infância, assim, que eu tinha muito. Quando eu era moleque, tinha umas coisas que saíam na banca, cara, enciclopédia do rock, de coisas assim. Então, eu falei, pô, vamos organizar os artistas por verbete. Então, a gente foi organizando, tem esse primeiro bloco que é a cronologia. Como eu disse para vocês, eu inspirei nesse livro que o fã do Demu fez. E um segundo bloco, também tem como inspiração a enciclopédia do rock e da Sondres, que eu comprava quando eu era adolescente, na banca. que tem bandas por bandas de A a Z, todos aqueles que têm material audiovisual. Bom, completando o que você falou, de fato, o material do Circo Voador é audiovisual. O Circo Voador é um arquivo de filmes. Isto é, para mim, a questão mais importante. Assim, arquivo de filmes, cinemateca, filmoteca, filme archive, tudo isso é a mesma coisa. Tipo, a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do Man, o MIS, o arquivo aqui do Circo Voador são arquivos de filme. É claro que cada um tem um alcance, um objetivo específico, mas são a mesma coisa. Mas, como acontece em todo arquivo de filme, muitas vezes você não guarda só filmes. Você guarda documentos que estão relacionados a esses filmes. Então, tem aqui, como acomodar nesse catálogo, que trabalha prioritariamente com o acervo audiovisual da casa, não deixar de fora também esses documentos que se tem, que são releases, recortes de jornal, clipping, fotografia, filipeta, flyer, cartaz. Não são muitos, mas eles também são documentos super preciosos. Então, a gente criou uma terceira solução para completar o projeto de edição do catálogo, que é vir vindo com esses materiais, ilustrando a cronologia. Para a cronologia não ficar uma coisa também muito dura, muito chata, tipo catálogo de telefone, a gente foi pegando essas fotos, esses cartazes, muitas fotos. Oi. Os frames, os frames a gente usou nos verbetes. Olha só, aí são os verbetes, entendeu? Cada banda terça tem o nome da banda e tal, e os shows, os dias, organizados por ordem cronológica. A única coisa assim que você falou de, você lá atrás falou de remissão, a única coisa, o único defeito que tem nessa edição do catálogo, e que a gente vai corrigir nas próximas, é, não tem um título, não tem um índice onomástico. Na medida em que a gente conseguir, numa próxima edição, incluir o índice onomástico, você vai poder navegar totalmente, você vai conseguir mapear todas as participações de um determinado artista, é, ao longo de diferentes apresentações. Seja no dia em que ele era o artista principal, seja no dia em que ele, tipo, ainda era parte de uma banda, que ele era só integrante dessa banda, ou no dia em que ele fez um madian, no show de uma outra banda, né? Então, a ideia foi essa, entendeu? É, tipo, arrancar essa informação da base de dados, né? E criar um produto, um catálogo, alguma coisa que possa circular com mais facilidade na mão das pessoas que pesquisam, que têm interesse, mas que não são tão ratas de arquivo e de arquivologia, entendeu? E também desmontando, assim, que eu sou do tempo do analógico, entendeu? Então, eu tenho dificuldade com uma certa não linearidade, assim, tipo, eu gosto de ver as coisas impressas, entendeu? De virar a página e ver que, ah, 1982, aí depois de 1983, há esses shows, ah, legal, voltei, mas como é que era mesmo voltar, entendeu? Então, essa é a ideia, foi criar uma ferramenta de pesquisa. Então, para mim, que presto muito serviço para produções audiovisuais e que normalmente tem documentários de música, tem um boom de documentário no Brasil, sobretudo de música, é uma super ferramenta, entendeu? Porque eu posso rapidamente vir aqui e acessar elas e falar, pô, ó, estamos fazendo um documentário sobre o traje a rigor. Outro dia aconteceu isso. Então, já tem material aí, pô, tem, maneiro. Aí já falamos com a banda, entendeu? Já tem toda uma parte também que acho que a gente não vai abordar muito aqui, mas que é um outro assunto que está super relacionado, que é a parte de direitos, né? E que é uma das coisas que, às vezes, impede que você divulgue muito, entendeu? Porque tem toda uma questão de direitos conexos, entendeu? Você tem uma série de coisas. Então, tem muitos assuntos, né? Eu espero ter mais ou menos apresentado aqui de forma geral e de forma legível, né? Que vocês tenham conseguido entender qual foi a ideia do catálogo, né? Qual foi a minha postura com relação a esse trampo, né? E de bolar essa ferramenta. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, por favor. Tá, claro. Tá pra download. Originalmente, a gente queria fazer o catálogo impresso. Ah, entendeu? Só que ia ficar muito caro. Então, o que a gente fez? A gente fez uma... A gente pegou o formato digital, um PDF, que está desde janeiro desse ano. No site do Circo Valdor, você pode fazer o download naquele site ISU também, no Facebook. Tem vários endereços na internet em que você pode chegar a esse arquivo e baixar ele e ter ele no seu computador. Ou consultar mesmo online em formato PDF. E a gente pegou uma... A gente conseguiu fazer uma tiragem mínima, assim, mas que atendesse os principais arquivos e bibliotecas da área. Então, a gente imprimiu cento e tantos exemplares. E está na Sistema Tec do Mã, lá na biblioteca. Em breve vai ter também outras bibliotecas. No CCBB, Biblioteca Nacional, Biblioteca do MIS. Todas as bibliotecas de instituições e arquivos que a gente sabe que, normalmente, as pessoas que estão interessadas nesse tipo de informação procuram, a gente vai deixar um catálogo impresso. E também alguns pesquisadores, que são pesquisadores que são já antigos, que estão muito envolvidos e tal. Também a gente deu cópia para eles, assim, mas é uma coisa mínima, mas que tem um objetivo, assim, tipo estratégico, né? De deixar essa informação clara e visível o máximo possível. Onde você possa, numa ferramenta, entender, através da cronologia, ter uma visão geral do que era a programação do circo, entender o que dessa programação restou em termos de registro audiovisual, né? Ter uma complementação, que é ver algumas peças de documentos fotográficos ou documentos impressos que a casa reteve, guardou nesse meio tempo, e está tudo ali, né? E não ser, e não é uma, não tem uma, não tem uma, é uma ferramenta neutra, né? Esse é um conceito também, é a neutralidade, entendeu? De você apresentar as armas, entendeu? Falar, olha, está tudo aqui, entendeu? Quem quiser que construa a sua história, entendeu? Ou recupere a sua história da forma que achar melhor. Só uma curiosidade só. Onde que esses arquivos, esse acervo, ele está fisicamente, e se ele está em uma função adequada de conservação? As escritas de HS, etc. Olha, o Marco, ainda vou falar especificamente sobre isso. O acervo hoje, ele fica debaixo do palco. A gente armazena numa sala climatizada, o que a gente tinha, a gente adaptou essa sala, né? Para armazenar o acervo. Fotografia, como a gente falou, a gente quase não tem fotografia, é tudo digital, porque a gente recebeu o que a gente, a gente pegou o acervo de terceiros e digitalizou e devolvemos essas imagens. E os cartazes também ficam aqui embaixo. Não é clipe também, os clipes, elise. E uma coisa que eu queria falar, que nesse catálogo a gente teve a colaboração de várias pessoas que guardaram, assim, seus acervos e deram para a gente, para a gente reproduzir. E outras pessoas que doaram, né, filipetas, e até VHS, né, bandas que guardaram VHS, mesmo porque no circo antigo tinha uma pessoa que trabalhava aqui que acabava emprestando as VHS para as bandas copiarem, então várias bandas não devolviam. Então a gente fez uma campanha, assim, para repatriar esse material. E a gente, de vez em quando, pelo Facebook, a gente divulga que quem tiver material do circo, filipeta, ingresso antigo, cartaz, vídeo, que traga para a gente, para a gente, se não quiser doar, para a gente ter, pelo menos, fazer uma cópia, a gente troca por ingressos de show, né, Enfim, a gente faz essa campanha de repatriamento para que o nosso acervo continue crescendo, assim, e que a gente... Oi? Pode trazer, a gente agradece. E é isso. O acervo está aberto para visitação, pesquisa. É só agendar através do e-mail acervo arroba circunvador.com.br que a gente recebe pesquisador, estudante, quem quiser ver, assim, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E é isso. A gente faz alguma pergunta? Alguém quer, tem alguma dúvida? Sim? Obrigado. A tecnologia onde eu posso fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL